É uma massa doce, já vem do tempo da obra do meu sócio, já tem, deve ter mais de, eu já faço há 30 anos, portanto deve ter 70 e tal, 80 anos de menor por aí. Ela fazia, ela fazia em pequenas quantidades na altura da Páscoa, que era só a mesma tradição da Páscoa aqui em Olhão, e depois fazia em formos de lenha. Nós pronto, depois começámos nós a fazer e já auterei um pouquinho a receita, porque o dela era menos doce, o nosso é um pouquinho mais doce. Não é uma massa de pão, é uma massa doce, leva açúcar, açúcar de farinha, leva limão, canela, margarina e água e levedura. É só o que leva a massa. E depois é feito por camadas, e em todas as camadas leva, uma camada leva açúcar amarelo com canela e margarina. E aqui leva uma volta de 8 camadas, e assim vai ao forno fazer aí uma hora e meia, uma hora e 15, uma hora entre uma hora e 15 e uma hora e meia, por aí. E aqui o Olhão é feito por camadas, o nosso faro, o mesmo típico de Olhão que é este, é feito por camadas, porque se formos ali para a zona de Fás já é feito, é um bolo enrolado, se for para o Aléja é um faro batido. O faro é mais fácil de ser cortado assim, pela parte de baixo, porque assim como tem esta parte mais dura, a fatia já não vai sair direita, assim se cortarem pela parte de baixo, além de ter o caramelo, já a fatia sai direita. E é assim que ele deve ser apresentado? Sim, é assim, há muitas pessoas que não sabem, mas o bom é assim, assim fica melhor. Nós agora temos, é o faro de maçã, temos o faro de gila, que é feito de maneira diferente, fica, parece uma flor, que é arrolado e depois é couro, é arrolado e fica com este aspecto. É meio complicado de fazer. Temos faros de frutos secos, que leva amêndoa, torrada e nozes em cada camada. Temos o faro de chocolate, que também leva chocolate em todas as camadas. E temos agora os nossos minis, que são os bebés. E temos agora os nossos minis, que são os bebés.